Caros alunos da FATEC São Roque, sejam bem-vindos à continuidade de forma remota do nosso primeiro semestre de 2020. Durante esse tempo preparamos materiais, preparamos o ambiente virtual, preparamos tudo o que é necessário para que vocês tenham um aprendizado da melhor forma possível, com a profundidade que sempre trabalhamos e com a intensidade de que sempre buscamos. Neste momento é muito importante que você se dedique, é muito importante que você agarre a oportunidade que nós estamos juntos, construindo, de dar essa continuidade e com isso a gente usar e não perder o nosso semestre letivo. Isso é muito importante para vocês, isso é muito importante para nós. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo, que vocês adquiram toda a parte de conhecimento técnico, da parte daquilo que compõe a formação de vocês. Nós sempre buscamos uma formação de excelência, uma formação de qualidade e é dessa maneira que nós estamos trabalhando, buscando também a melhor forma possível para que tenhamos essa relação de ensino-aprendizagem e neste momento é importante que vocês se se dediquem, é importante que vocês busquem estar atentos a tudo que o professor vai passar para vocês, estar atento aos e-mails institucionais de vocês, criar o nosso canal de comunicação com vocês. Qualquer dúvida, o professor está à disposição, o coordenador está à disposição, a direção está à disposição, que os nossos funcionários continuam com o mesmo atendimento, só que dessa forma remota, porque nós somos, neste momento, nós não podemos estar presentes na instituição, então estamos trabalhando totalmente de forma remota. Aproveitem o material, aproveitem o ambiente, estudem e eu espero que, no final, quando nós passarmos por essa pandemia do Covid-19, nós tenhamos usado como experiência, nós tenhamos adquirido essa experiência e vamos carregar para o resto da vida. Muito obrigado, fique em paz.